Mas, o que eu quero dizer, já passando por esse assunto, eu sei que tem muita gente lá no Cuxilô, querendo ouvir os bastidores dessa audiência, viu? Desse bate-papo com o governador, dessa reunião. Desse bate-papo com o governador, Rubão. Inclusive, eu coloquei no Instagram que a gente ia conversar mais sobre isso. Foram quantas pausas? Eu saí de lá pra cá. Foi, foi direto. Ora, eu levei, Rubão, esse relatóriozinho aqui com todas as nossas prioridades. A gente tentou sistematizar com o objetivo de ser o mais assertivo possível e de conseguir todas as demandas que nós julgamos necessárias. Esse livrinho das demandas. Aqui é o relatório das demandas prioritárias do Cuxilô junto ao governo do Estado do Ceará. Ok. Então, esse documento foi entregue na mão do governador, do secretário Catani, do secretário Arthur Bruno, do nosso deputado estadual, o Marcos Sobreira, do Eduardo, que libera e faz o controle desses mapas, pra que nós possamos, primeiro, que é a minha prioridade número um, liberar e concluir tudo o que nós temos em execução. Então, a gente tem lá pavimentação em Paralepíde do Distrito do Gaspar. Qual é a minha prioridade? Concluir a pavimentação de Gaspar. Que você já começou, mas tem que terminar. Segundo, pavimentação da Rua Manoel Justinho, que é um bairro lá na nossa cidade, que é um tormento quando chove, e a população me cobra muito a solução pra isso. Eu tinha, inclusive, dito que resolveria de um jeito ou de outro. A Manoel Justinho, como vocês sabem, inclusive hoje, a gente começou, já chegou lá a mandilha pra gente fazer a drenagem, isso aí é com recurso próprio, e nós colocamos também como prioridade. A conclusão do mercado público. A conclusão, e já foi entregue. O mercado é porque você tá construindo um novo reformado? Construindo, não tem. Não tem? Ah, não tem o mercado. Eu tô construindo um mercado, inclusive com a pavimentação de todo o entorno e piso intertravado. Ótimo. Região central, região central. No centro da cidade. No centro, beleza. Nós temos dois ginásios lá, que um foi entregue, que é o do Mulugum, mas não havia sido pago. Tratamos disso. Um ginásio lá na Rua Manoel... Ele foi entregue e não foi pago. Foi entregue e não foi pago. Tem que entrar no dinheiro pra pagar. Obviamente que quem construiu quer receber. Quer receber. Lagoa Redonda, da mesma maneira. Pavimentação asfáltica do Antônico, que lá são 14 mil metros, foi executado 9 mil metros, mas ainda não havia sido pago o valor correspondente aos 9 mil metros. E também uma pavimentação que já foi incluída, que é a da Rua Trapiá e da Rua Manoel Justino. Então, a primeira parte da audiência com o governador foi tratar desses mapas. Primeiro, eu quero dizer que o governador nos recebeu com uma sutileza, com uma gentileza, com um senso republicano que eu tenho que elogiar e eu tenho que agradecer. Porque ele simplesmente disse, olha, vamos aqui tratar de tudo que é prioridade por nós que enxelou e vamos resolver os problemas da nossa cidade. Pode contar comigo. O que passou, passou. Política passou. Eleição fica na eleição, pode cuidar do povo. Agora vamos tratar de cuidar do povo, que é sua obrigação e minha. Certo. E eu fiquei muito satisfeito, realmente, com a maneira como ele conduziu a reunião, seus assessores, o deputado Marcos Sobreira, que mostra prestígio, porque estava lá com todos os seus prefeitos. Todos eles saíram satisfeitos da audiência. Resolutiva a audiência, você já saía de lá com a demanda resolvida, com os maps liberados, limites, se fosse o caso, e eu vou já falar de novos maps, já liberava. Então, a primeira parte da reunião foi sobre esses maps. Nesses maps, o governador colocou limite em todos eles que faltavam limite. E mandou pagar, inclusive, os que já estavam concluídos, pagassem todos. No caso do ginásio do Mulu, está todo feito, mandou pagar todo. A pavimentação dos novos que o Flávio fez. Perguntou qual era o valor que a gente precisava em cada um desses aqui, e a gente passou o valor que a gente precisava e ele liberou. Então, nessa primeira parte, a gente já ficou muito contente com o que o governador fez com a gente, a maneira como ele tratou o nosso município. A segunda etapa, que eu trouxe com prioridade, seria obras que, na verdade, seriam de execução direta, direta, do governo do estado do Ceará e em Quichelú. Bom, deixa eu concluir aqui os pedidos que foram feitos, logo em seguida a gente fala do que já é realidade. Certo, bora. Bom, além disso... Então, a conversa foi longa. Foi longa, mas foi muito satisfatória. Ótimo. Além disso, a gente tinha já um mapa criado no ano passado, mas não tinha sido licitado, embora já tenha conveniado, porque não tinha limite ainda aprovado, né? Que é um mapa de pavimentação de boa parte do sítio Munugu. Esse mesmo sítio Munugu que eu já entreguei uma quadra coberta. Nós, já saindo da CE, CE que liga aqui em Chiluá Solonópolis, a São José, e indo até ali a quadra, rodeando ali aquelas casas que ali da quadra do Munugu. Esse calçamento é em Paralepico, no valor de 1 milhão 524 mil. Esse valor foi a intervenção do deputado Marcos Sobreira. Então, foi conversado com o vereador sobre isso e já liberou limite de 500 mil para a gente tocar essa obra. Então, o calçamento lá do nosso Munugu vai realmente sair. O segundo ponto era um problema... Porque lá não tem calçamento. É, lá está na vicinal. Ah, ótimo. O segundo problema é o abatedor do público municipal, que foi feito um projeto às pressas e um projeto realmente que não atendia à necessidade. Como é que você faz um projeto? Você deixa de fora as exigências que a SEMAS vai exigir, que a DAGRE vai exigir para poder funcionar efetivamente. Um abatedouro de grande porte para um município de pequeno porte. Como é que você vai botar esse abatedouro para funcionar? Então, é uma tragédia. Certo. Que poderia muito bem ter a época colocado para funcionar o abatedouro municipal que nós tínhamos lá. Um abatedouro municipal que nós tínhamos lá.